O leão é o verdadeiro rei da terra, mas também pode ser morto por hienas. A águia pode ser considerada a rainha dos céus, mas a noite está totalmente desprotegida contra corujas. E se falarmos sobre o mundo subaquático, parece que as orcas simplesmente não têm igual aqui. Mas isso não é inteiramente verdade. Hoje você aprenderá por que as orcas precisam da língua de uma baleia, porque usam outros animais para brincar, como invadem as praias e quem tem a chance de matar o rei dos oceanos afinal. Não acho que seja necessário explicar o que são as orcas. Elas são enormes, pretas e brancas, predadoras e incrivelmente inteligentes. Para entender o quão poderosas as orcas são como caçadoras, basta dizer que elas têm um plano cuidadosamente elaborado para cada caçada. Dependendo do que será o jantar no futuro, as orcas, que quase sempre caçam em grupos, o escolhem uma estratégia específica. Por exemplo, precisam desorientar um tubarão para comê-lo. Para um cardume de peixes pequenos, algo como um carrossel de bolhas de ar serve. E quando se trata de baleias? É melhor ver com seus próprios olhos. O ataque segue um esquema brutal, mas eficaz, várias orcas se revezam para atacar, morder e puxar a baleia pelas nadadeiras peitorais, e geralmente, exaustas de sua presa. Mesmo com a diferença de tamanho, isso é cansativo. Imagine ser mordido por vários cães de porte médio ao mesmo tempo. E então eles também tentam afogar você. Sim, as orcas bloqueiam o orifício de respiração da baleia e, após uma perseguição que pode durar horas, o gigante exausto se afoga. Claro, as baleias vêm em todas as formas e tamanhos. Alguns deles, especialmente os jovens, não são muito maiores que as próprias orcas. Mas e a baleia azul? Dizem que é a maior criatura que já existiu em nosso planeta. Ela pesa mais de 190 toneladas. É isso que vamos comer. Devem ter pensado as orcas. E elas a atacaram. E agora pense nisso, várias orcas, que são na verdade golfinhos dentados, fizeram uma baleia azul fugir. Mesmo um gigante desse tamanho prefere não mexer com elas. Mas a presa mais comum das orcas são as baleias filhotes. É tão comum que as baleias até protegem as crias de outras espécies, se puderem. Por exemplo, já se viu baleia jubarte protegendo uma pequena baleia cinza, que já estava morta. Elas simplesmente não permitiram que a orca terminasse o que começou. Provavelmente, porque sabem o que acontece com a presa, pois as orcas são gulosas. Os filhotes de baleias jubarte são um dos pratos favoritos delas, e as orcas muitas vezes comem apenas suas línguas, deixando o resto do corpo para os necrófagos. Por quê? Bem, aparentemente, é muito saboroso. A propósito, a mesma coisa acontece com os tubarões, mas as orcas comem apenas seus fígados, porque contêm substâncias úteis. Resumindo, os tubarões são meio como vitaminas. E você sabe, enquanto falo sobre como as orcas caçam diferentes tipos de animais marinhos. Alguém pode enfrentá-las. Desde que não chegue a baleia cachalote. As orcas caçam fêmeas e filhotes dessa espécie, mas tentam se manter longe dos machos. O rabo pesado e poderoso do cachalote tem o potencial para desferir golpes fatais. A força exata desses golpes é desconhecida, mas um cachalote adulto pesa cerca de 90 toneladas. Isso é cerca de 10 vezes o tamanho de um ônibus de dois andares Routemaster clássico. As orcas não teriam chance, e se o cachalote fosse um pouco mais agressivo? A maioria das baleias é enorme, mas não são realmente inteligentes. Aparentemente, tudo o que tem são suas caudas. E se essa mesma baleia cachalote fosse tão inteligente quanto um ser humano, outro predador que pode lutar contra as orcas é o grande tubarão branco. Você sabe, o assustador, com o olhar assassino. As orcas são consideradas os únicos inimigos naturais dos tubarões brancos, e se o tubarão conseguir morder primeiro, as fileiras de dentes afiados podem perfurar até a pele mais grossa. Acredito que esta espécie pode vencer essa luta se atacar primeiro. Se não, uma estratégia de caça especial entrará em jogo, como já mencionei. A orca empurra o tubarão para a superfície com sua cauda larga, então o atordua. E depois a orca, como se tivesse algum conhecimento sobre a biologia do tubarão, vira presa, desoriente e a paralisa. Bom apetite! Então, quem pode vencer uma orca afinal? Pensei em arraias, mas elas são apenas parte do cardápio. Crocodilos marinhos têm incrível poder de mordida e uma pele espessa que nenhuma orca morderia. Mas as mandíbulas simplesmente não se abrem o suficiente para arrancar algo importante. Como eu disse antes, as orcas têm muitas técnicas de caça bem desenvolvidas que usam dependendo da presa, da paisagem. Não sei, talvez também dependendo de seu humor. Ou elas consultam seu horóscopo. Mais uma técnica em particular me chamou a atenção. Observe as mãos. Ou as barbatanas. As focas frequentemente saem da água nas placas de gelo para descansar. Nada as ameaça lá, o que significa que podem relaxar enquanto flutuam nas ondas. A orca é muito pesada para subir na placa de gelo e comer uma foca. Mas sempre pode chamar seus amigos. Vários predadores se alinham, aceleram e, em seguida, freiam bem na frente da placa de gelo, criando uma onda que simplesmente leva a presa. Tudo o que as orcas têm que fazer é pegá-la na água. Não há nada de difícil aqui, elas fazem isso o tempo todo. Às vezes, no entanto, a presa consegue voltar para a placa de gelo, e então o ataque de ondas gigantes é repetido. Sim, além de suas outras qualidades, as orcas são conhecidas por sua jogabilidade bastante estranha. E elas brincam como verdadeiros psicopatas, literalmente. Não, sério, olhe para isso, e em vez de simplesmente comer uma pobre foca, as orcas a usam como uma bolo, e de novo, e de novo. Às vezes é uma espécie de treinamento, apenas para manter suas habilidades assassinas em dia. Às vezes é uma demonstração para a geração mais jovem. E às vezes o jogo continua sendo apenas um jogo. Lembre-se, porque se uma orca decidir comer alguém, ela alcançará seu objetivo. As focas prestes a chegar à costa parecem um desafio, e ou a presa perfeita para brincar. E como mais você chamaria essa forma de caça, quando uma orca quase pula em terra para agarrar sua janta que está fugindo? Às vezes, esse desejo pode se transformar em problemas sérios para as orcas. Você pode encontrar toneladas de vídeos online desses predadores que se empolgaram demais caçando, perderam a maré e... Sim, é isso mesmo. Ficaram presas. Nessa situação, a orca tem apenas uma opção para se salvar ou obter ajuda das pessoas e esperar que a maré volte ao mar. Claro, ninguém vai arrastar um animal enorme com 3 a 5 toneladas para a água por conta própria. Bem, e no caso de não haver pessoas por perto? Bem, a seleção natural em ação. Não posso dizer que a população de orcas diminuiria sem a ajuda humana, mas várias dezenas desses predadores marinhos certamente devem suas vidas às pessoas. As orcas provavelmente caçam aves apenas pelo prazer de caçar. Elas estão brincando. Mas sabe? Talvez do ponto de vista de Chilicum, todas as vítimas também fizessem parte do jogo. Eu preferiria ficar o mais longe possível das orcas. Especialmente se elas estiverem em cativeiro e já estiverem muito acostumadas aos humanos. E se, para elas, nós não passarmos de focas peludas e magras? Até logo!